Pessoal, vamos falar sobre a resposta do Neil Ferguson lá no Roda Viva para a Vera Magalhães, que foi realmente muito engraçada. Verinha está procurando até agora a dignidade dela jogada no chão lá no Roda Viva. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lohmann e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Neil Ferguson é um historiador americano. Ele escreveu o livro Doom, The Politics of Catastrophe. Então, ele não é um infectologista, não é nada disso. Ao contrário, ele é um conservador. Ele é voltado para as portas conservadoras. E ele deu uma resposta para a Vera Magalhães, que realmente deixou o pessoal aqui meio que sem ar, sem saber o que responder. Em termos de novidade, a gente já sabe que não tem novidade nenhuma. Basicamente, o que ele falou é, se fosse Bolsonaro, se fosse outra pessoa, não faria diferença a pandemia no Brasil. E é mais do que verdade. É óbvio isso para qualquer pessoa. Não é óbvio só para quem é de direita, para quem é bolsonarista, não. É óbvio para qualquer pessoa que veja a situação. Eu olho para isso e vejo isso, obviamente, também. É só você ver os países ao redor da gente. Quem que foi melhor que o Brasil na pandemia? Não teve nenhum. A Argentina adotou todas as medidas que os esquerdistas aqui queriam que fossem adotadas. E mudou alguma coisa? Nada. Teve situações lá que foram muito pior do que aqui no Brasil. O Peru, mesma coisa. Mas olha só a resposta dele para a Vera Magalhães, hein? Eu vou tocar o trechinho aqui, depois eu faço o comentário. Eu queria retomar a discussão do bloco anterior, que estava boa e gerou um debate aqui entre os entrevistadores no intervalo. Porque aqui no Brasil, todas as decisões do Ministério da Saúde dependem majoritariamente do presidente da República. Ele, inclusive, trocou de ministro da Saúde no curso da pandemia, ou seja, no intervalo de pouco mais de um ano, a gente teve quatro ministros da Saúde, porque nenhum deles, os anteriores, se encaixava exatamente no que o presidente queria. E o último deles a ser demitido agravou enormemente a pandemia justamente porque fez o que o presidente da República queria. Então, num país assim, tão dependente da vontade do seu governante, em que o governante adota um negacionismo explícito, inclusive em relação às vacinas e à sua compra, não torna inválido o que o senhor falou a respeito da pouca importância do peso da liderança no agravamento da crise? Bom, ele começa cauteloso falando que, olha só, eu não sou especialista em política do Brasil, seria realmente leviano dele sair falando como um especialista e coisa e tal. Não fui no Brasil há muito tempo, mas... Clearly, it has been a recurrent theme of media coverage of Brazil that President Bolsonaro intervenes, even more than I think Donald Trump did in the Brazilian public health response. But it's also a theme, if you study Brazil closely, that Brazil is not a dictatorship and considerable power still continues to be wielded by the political parties in the Congress. Moreover, the question that needs to be asked is a counterfactual one. Would Brazil have avoided significant excess mortality with a different president? You can ask the same question about the United States. would things have been different in 2020 if someone else had been president, if Joe Biden had been elected earlier, or if somehow Hillary Clinton had been elected in 2016? And I think the answer is that it would have been somewhat different. It might have been somewhat better with a non-populous president, but I don't think it would have been massively different. It would have been a great question. Well, it's the most obvious thing. And the interesting thing that you have seen is that he talked about the point central. It's a theme that is a recorrente on the Brazilian media, or, or, he understands what media is saying. The media is using a lot of this narrative. It's not something that, in reality, you see, the influence of Bolsonaro, he killed, he killed, he was a genocide, ele que causou todo esse problema e tal, e no final das contas, repara, o pessoal tá prestando atenção, né? Ele ainda fala que o Brasil é democrático, então teve outras instituições que entraram aí também no ar e coisa e tal. Na verdade, assim, na minha visão só prejudicaram, mas no final das contas é um absurdo esse tipo de coisa do pessoal querer culpar Bolsonaro pelo que aconteceu na pandemia, não tem lógica nenhuma. Ele, aliás, foi quem menos mandou, se você reparar o histórico de decisões nisso daí, as decisões que ele tomou, que foram corretas, acabaram sendo contornadas por governadores e prefeitos com a ajuda do STF. Então não tem lógica nenhuma essa ideia de culpar ele pelas mortes. Se tem culpado, é os governadores e prefeitos, evidentemente, né? Mas o cara fala uma coisa muito correta. Teria feito diferença nos Estados Unidos se ao invés de Trump fosse Hillary? Na Inglaterra, se Boris Johnson fosse outra pessoa no lugar do Boris Johnson? Se fosse o Jeremy Corbyn ou outra pessoa, não teria feito tanta diferença assim. Poderia fazer diferença num ponto ou no outro, mas no grosso da coisa não teria acontecido. Ele continua explicando. Porque as coisas que causaram excesses mortais em um país como Brasil, não era tão diferente do que causaram em Peru e outros países do país do país. Por e large, América Latina tem um relativo agido população. É um relativo de pobreza, portanto, bastante co-morbididades. Aí o pessoal do Defende o SUS vai à loucura. Não, mas o Brasil tem o SUS e não sei o que é lá. Não, ele tá certo. Realmente, o sistema público de saúde no Brasil é uma piada. O SUS é uma piada. É um negócio que ninguém pode depender dele. Vai depender do SUS pra você ver o que acontece com você. E não estou falando só de pandemia, não. Em qualquer situação, no dia a dia, qualquer doença que seja. O que ele tá falando aqui é isso. O excesso de mortes que houve na América Latina foi em muito, em parte, devido a, primeiro, a América Latina ter uma população relativamente idosa, uma proporção da população idosa relativamente grande, porque ele tá diferenciando a América Latina da África. A África teve muito poucos casos, muito poucas mortes por Covid. Segundo dizem algumas pessoas, em função da população na África, ser muito jovem. Você não tem muitos idosos na África. Então, com isso, você teve uma incidência menor de mortes por lá, né? E a América Latina combina isso com um sistema de saúde muito frágil. É um fato. Não tem nenhum país na América Latina que tenha um sistema de saúde que possa se dizer de qualidade ou bom, né? Principalmente devido à interferência estatal, como a gente vê aqui no Brasil, né? E, portanto, foi muito difícil para todos os países latinos da América Latina para lidar com esse novo virus. E Brasil fez, por não menos, o pior. Foi, em fato, muito menos infectado do que Peru, que não tem realmente a funcionar presidente. Ele fala que é muito tentador culpar os políticos, né? Principalmente os políticos populistas, né? Como o Bolsonaro, que já eram impopulares com muitas pessoas, particularmente jornalistas. Ou seja, o cara está esfregando na cara. Olha, eu sei que vocês jornalistas têm uma birra com o Bolsonaro. Não tem jeito. Já está claro para todo mundo que tem essa birra, né? Então, ou seja, porra, para com isso. Mas eu não acho que é totalmente convencente dizer que um outro presidente teria sido muito melhor para a melhor sucesso. Você sabe, me a país em Latinoamérica que succeeded em lidar com Covid-19. Latinoamérica tende a fazer badly em pandemias. Ela did badly em 1957, 58 com o Asian flu. Ela did very badly em 1980, 19 com o Spanish flu. Então, não faz isso tão simples a história. E com isso, Verinha está até agora procurando a dignidade dela no chão. Porque, olha só, o que ele falou ali não teve nada de novidade, de coisas que a gente não sabia. Todo mundo sabe disso, né? Ah, não, que não sei o que lá, que, olha, Bolsonaro foi genocida, causou as mortes, 600 mil mortes nas mãos de Bolsonaro, não sei o que lá. Que lorota é essa, gente? Para com isso, é só olhar o resto do mundo para ver que a pandemia teria acontecido da mesma forma. E pior, aqui no Brasil, as decisões de Bolsonaro nem foram à frente. O STF reverteu a maior parte delas. Então, não tem nem o que dizer nessa história de culpar Bolsonaro. Se teve algum culpado, foi o STF que tomou as decisões, caramba. Enfim, esse tipo de coisa é muito engraçado porque ficou claro o quão a imprensa brasileira está numa bolha. Até o cara lá de fora está percebendo que, porra, não, a coisa é a birra da imprensa mesmo. Não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.